São 9h18, bom dia nesta manhã de quinta-feira, dia 17. Olá, bom dia. E já temos aqui o Jorge e a Daniela em estúdio, não é? É verdade. Nós dissemos que íamos ter entrevista nesta segunda parte do gangue e nós não mentimos nunca, não é? Olá, bom dia aos dois. Olá, bom dia. Bem dispostos, gostou de acordar cedo ou nem por isso? Já é hábito? Sim, é claro. Hoje foi só um nadinho mais cedo. Nós já estamos habituados, isto para nós já é o dia-a-dia. Vocês estão aqui não para falar sobre acordar cedo, mas para falar sobre uma feira do livro de arte 2021 que estávamos agora aqui a falar em off que é, em princípio, a única do mundo, não é? Segundo pesquisas que têm feito. Não, não. No mundo, desculpa, no país. Do Portugal. Sim, segundo pesquisa do Google. Exato. O Dr. Google. Deixa-me cá limitar porque não sei. Mas feira do livro de arte, especificamente, sim. Esta é uma feira cujos livros vão estar todos relacionados com a parte artística, não é? Querem descrever um pouco melhor quais é que são os livros que as pessoas vão poder encontrar nesta feira? Então, em tipo de livros, temos fanzines, livros de artista, temos livros sobre arte, temos livros de educação na arte, arte para crianças, sketch, temos, por exemplo, desenho, urban sketch, para se não me lembrar concretamente. Isto vão ser três dias de feira, pelo que eu percebi. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, ali na Casa Azul, na Emerge. E querem-me explicar, então, como é que surgiu a ideia para criar esta feira? Porque tendo em conta que é a única, em princípio, segundo o Google, em Portugal, como é que surgiu a ideia e qual é que é o objetivo, no fundo, desta feira? A ideia surgiu porque eu gosto muito de livros e, pronto, e um dia foi a mesma ideia. Foi a mesma ideia, tipo, olha, e se fizéssemos uma feira de livros de arte? E depois comecei a pesquisar a ver o que havia. Sim. Foi a primeira ideia e depois também para ter ideias do que se fazia, de como se fazia, de como poderia ser. E em pesquisa daquilo que fiz, percebi que havia feiras deste tipo, de pequeno formato, que não são feiras como a Feira de Livros de Arte de Lisboa, com grandes, com muitos stands, ou em um espaço mais pequeno, que se poderia adaptar à Casa Azul. E depois também, e como temos parceiros também, Torres Vedras, pensei, porque não, até... Pessoas com quem trabalhamos diariamente e falamos de inseri-los também nesta ideia e foi muito devagarinho, com muita noção de ao nosso tamanho, àquilo que nós conseguimos fazer, é uma experiência, vai ser assim uma edição zero, ver quem é que é a linha, ver quem é que acha que é uma boa ideia ou não é assim tão boa ideia. Também, no fundo, testar também aqui, exatamente, das pessoas em Torres Vedras. Mas vocês acham que vão ter público para isto? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim. O que é que achas, Jorge? Eu penso que o público é muito diverso. Agora, de facto, nós temos lá edições da Tachan, muito interessantes, com artistas muito conhecidos, que toda a gente conhece, como, por exemplo, Salvador Dalí, Sebastião Salgado, entre outros, muito conhecidos. E depois temos edições de livros muito particulares, que estão numa esfera que já não são bem só um livro, são uma obra de arte. Ok. E que estamos a falar de valores que podem ser desde 5 euros até 10 mil euros. Portanto, estamos a falar mesmo em situações que são obras de arte e que, de facto... Que até no valor são obras de arte. Mas são muito interessantes, ou seja, são muito dinâmicas. Até diz-me uma coisa, as pessoas podem adquirir essas obras. Exatamente. Se quiserem e puderem, podem adquirir essas obras. Portanto, é mesmo uma feira de compra. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Eu estava a ver aqui no vosso site, vocês têm 31 participantes. É isso? É isso mesmo. E alguém vai estar lá durante estes três dias, vão ter algum dos autores lá presentes, por exemplo, ou vai haver algum dinamismo, vai haver alguma atividade? Nós temos programação. Temos programação e nós optámos por causa das questões pandémicas. Claro. Porque o espaço é limitado. Hoje temos sempre que jogar com isso. Decidimos que o formato da feira não seria com o expositor in loco a dizer e a falar sobre as suas edições, mas sim nós, com o nosso know-how, a podermos auxiliar isso e até auxiliar as pessoas que não podem tocar em alguns livros, em que vamos ter assistentes que vão fazê-lo pelas pessoas e vão apresentar os livros. Perfeito. Agora, a nossa programação, nós temos conversas, temos lançamentos de livro e temos uma performance muito interessante que vai ser pela cidade, pelo centro histórico, um artista vai andar com uma malinha a vender notas de 100 euros. Ah, que giro! Ele vem do Porto, é o Isaac Pinheiro e depois temos também uma provocação que nós fizemos ao Portugal Slam, que é uma instituição que faz poetry slam com outras instituições não formais e que nós picámos, o Portugal Slam, para fazer connosco uma versão visual poetry slam no teatro sim. Portanto, no domingo, às 4 horas, a entrada é gratuita, por isso é só aparecer e entrar. Portanto, a programação em si também é bastante vasta, ou seja, é um pouco também para todo o público. Eu fiquei muito curiosa com essa atuação que vai acontecer na cidade. É em que dia? Não sei se disseste do dia. É no sábado. No sábado. A partir das 10 horas até às 19, se não estou em erro. Muito fixe, muito fixe. Portanto, vocês têm todas as informações disponíveis no site da Emerges? Exatamente, está tudo no site da Emerges. Nós já destruímos uns mapas que têm toda a programação, toda a informação dos participantes e que estamos a distribuir pela cidade, mas como nós somos pouquinhos, não conseguimos chegar muito longe da cidade, ou seja, é mais no centro, por isso se virem uma coisa cor-de-rosa a dizer flá, é isso. É a feira. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação à feira, mas acho que já ficou aqui. Mas diz, 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 Daniela. É muito rápido, duas coisas, é só em relação ao mapa, não me apreço que se disseste que é possível fazer online. Ok. Portanto, ele está disponível no site, na página mesmo. Sim, no site. E queria dizer também em relação à programação que nós temos atividade também online. Ok. Portanto, para quem não é de Torres Vedras, não pode vir. Nós temos, por exemplo, na sexta-feira, às 7 horas, vai haver uma conversa promovida pela Procurar, que é sobre livros de fotografia. Há um workshop de manhã de Paula Rusch, que é uma artista portuguesa que vive em Londres, é professora e, portanto, há um workshop que ela está a promover. Depois temos ainda, no sábado, portanto, à tarde, vamos ter lançamentos de livros, vamos ter uma performance de Isabel Barona, edições de sala 510A, das Caldas da Rainha, tudo assim seguidinho. Vamos ter a Fundação PLMJ a falar dos seus livros de fotografia, que eles têm, a coleção tudo seguidinho. Era para ser na rua, queria só também aproveitar, se me permitires, dizer que já temos solução, portanto, não há problema, vai-se ver, mas nós vamos estar no Teatro Recino ao lado. Claro. Já está tudo controlado. Eles, gentilmente, controlaram tudo e ajudaram-nos, portanto, para que possa tudo acontecer perto. E depois, então, no domingo, o espetáculo que o Jorge disse, o jogo pelo Trislam, que é gratuito. E, por último, só, Joana, se me permitires, gostaria de referir que, sem o apoio da Câmara, este projeto não seria possível. E também há três, que nos ajudou imenso e que nos têm apoiado desde sempre, desde que nós aparecemos até agora. E aqui, em força, na feira, foi muito bom para nós. E temos também, com o parecer de comunicação, um gerador. E também, a Passos Galeria Municipal, que nos ajuda, para além de estar também a programar, porque a conversa da Fundação PNJ vai ser na galeria, também em Dor, mas também, em termos de materiais, mesas, etc. Sim, elas estão sempre disponíveis, não é? É, sem dúvida. Torres Vedras também, no fundo, Torres Vedras para ajudar uns aos outros, eu acho que nós estamos sempre cá. É, mesmo. Qualquer identidade. Vocês estão sempre cá também. Muito obrigada também. Vocês estão sempre cá, pelo menos para nós, sempre. Obrigada, obrigada por terem cá vindo. Espero que corram muito bem e que, para o ano, nova edição. Esperemos que sim. Exato. Não podemos ver. Obrigada aos dois e não se esqueçam de visitar a feira a partir de sexta-feira e até domingo, na Casa Azul, ali perto do Teatro Cine. Bom dia, são 9h27.